Você sabia que pode ter desconto no IPTU? Esta lei de autoria do vereador Fausto Pérez prevê que as taxas pagas para transferir e emplacar veículos na cidade de Sorocaba sejam reembolsadas no IPTU do ano seguinte. Assim você ganha e Sorocaba ganha também. Saiba mais sobre a lei 11.636 de 2018. Acesse www.camarasorocaba.sp.gov.br Compartilhe essa ideia. Compartilhe cidadania.